O cinema moderno surgiu por volta da década de 40 e essa transição do cinema clássico para o cinema moderno não foi uma coisa que aconteceu de repente. Foi uma coisa natural que foi acontecendo durante vários anos, ao longo do tempo, até chegar ao que a gente chama hoje de cinema moderno. E até por isso é difícil de ter uma data exata da transição de um movimento para o outro. O cinema moderno tem como base o cinema clássico e por isso não é um movimento totalmente reinventado. É uma adaptação trazendo inovações para agregar mais valor nas produções cinematográficas. O cinema moderno ganha algumas características, por exemplo, personagens mais humanizados, roteiros mais realistas e filmes com a cara de cada diretor. Além disso, a câmera ganhou mais mobilidade e movimento, agregando ao espectador uma forma de estar mais próximo do filme, de você conseguir acompanhar melhor o que está acontecendo na cena. Essa produção trazia mais fidelidade à vida real e acabava deixando cada filme com uma cara única. E qual seria a principal diferença entre o cinema clássico para o cinema moderno? A diferença possivelmente é o fato de ter mais liberdade de criação, ter mais liberdade de quebrar as regras, entre aspas, para poder inovar e fazer experiências que nunca tinham sido vistas ainda no cinema. Enquanto o cinema clássico buscava envolver o espectador em alguma coisa mais ilusória, mais mágica, o cinema moderno já traz algo mais à realidade, algo mais próximo da gente, mais da nossa natureza. E, de certa forma, até acaba agregando o espectador e envolvendo mais com o que está acontecendo no filme e na cena. E eu acho que essa é a principal diferença. O zéu moderno não tem características específicas, assim como o zéu maclássico. Na verdade, o zéu moderno é tudo aquilo que um cineasta usa para quebrar com essa ideia de fluidez e ilusão que o cinema clássico causa. Então, por exemplo, ângulos de câmera, cortes, assim que sejam, cortam de uma maneira que você sente o corte, cortam o ângulo, quebram esse eixo que eu expliquei para vocês. Uma edição que não tem a menor preocupação com continuidade, com o tempo e com o espaço. Autores que constroem o personagem de maneira extremamente não dramática, né? Que fazem o personagem, assim, de uma maneira que você fala, nossa, quem faria isso, né? Por que que ele faz isso, né? É de propósito, né? Claro, é para quebrar com essa ideia de cinema clássico. Então, também, o moderno, ele deixa bordas. É para você completar o moderno, né? Bom, de uma certa maneira, acho que todo mundo constrói um pouco do filme que vê. Mas o moderno, ele instiga isso no público, né? Então, assim, se você pensar o que seria o cinema moderno... Bom, o exemplo que eu dei aqui do Cidadão Kane, mas também tem Glauber Rocha, todos os seus filmes são um cinema moderno. Tem Jean-Luc Godard, que é, né? Praticamente, a novela Ivag, é um cinema completamente moderno. E o neorrealismo italiano também constrói o moderno, quando eles tentam fazer coisas que beiram o documental, mas também... Mas é ficção ou é documental, né? Eles filmam também de uma maneira diferente do que se filmava em Hollywood, né? Por exemplo, assim, a mocinha toma um tiro. Dei mostra ela tomando tiro, plano detalhando tiro, na arma, ela gritando, ela cai, 15 cortes. Realismo italiano, não. O cara toma um tiro, uma câmera distante, ele cai e pronto. É um olhar histórico, é um olhar frio. Não tem emoção. É um distanciamento. É isso que é o moderno caso. No cinema moderno, existem alguns filmes que ficaram marcados, como Cidadão Kane, de Orson Welles. O Welles trouxe algumas mudanças bruscas no filme do Cidadão Kane, como a profundidade de campo, o Prongé contra Prongé, as elipses temporais radicais e a narrativa fragmentada. Essa narrativa fragmentada seria uma ordem cronológica diferente, que no caso do filme, começa pela morte do personagem. Pode, um filme em preto e branco, lançado em 1941, sem aquelas trucagens todas do cinema, ser um filme que ainda interessa a gente assistir? E pode, desde que o filme seja Cidadão Kane, produzido, escrito, dirigido, com atuação, principal ator, por Orson Welles. Orson Welles é estudo nesse filme. Ele escreveu, dirigiu, ele montou, ele interpretou. É um gênio. Esse filme é considerado o filme de um gênio. Orson Welles, ele tinha, ele fez esse filme em 1941, ele tinha 30 e poucos anos de idade. E ele conseguiu, em Hollywood, autorização, ele era tipo assim, menino prodígio, sabe? E ele conseguia autorização para ter autonomia sobre o filme. Então o pessoal comenta que, quando ele estava filmando, às vezes vinham lá os figurões da RKO, a empresa de cinema que financiou, que patrocinou o filme. Então o pessoal era muito costume, naquela época em Hollywood, o pessoal ir nas sessões de filmagem para ver os atores filmando e tal. Mas ele não queria ninguém no set dele. Então quando aparecia alguém, ele parava a filmagem, pegava uma bolinha de beisebol e ficava arremessando entre os atores, assim, brincando de jogar bola, assim. Enquanto a turma não saísse, eles não começavam a filmagem. E aí o pessoal percebeu que ele era meio crica, assim, meio chatinho. Acabaram deixando ele sozinho e ele fez o filme. Tem cenas. Esse filme é famoso por quê? Porque é brilhante. Por exemplo, na parte de filmagem, ele introduziu algumas sequências, algumas formas de filmar. Teve um momento que ele queria filmar o pessoal, a câmera bem no pé do chão, bem no chão. Como estava difícil, ele fez um buraco no chão do estúdio para deixar a câmera bem no chão, grudada no chão, para ter um outro ângulo da filmagem. Então o homem era assim. Ele buscou, buscou novas formas.